Eu não tenho culpa de tu me amar Eu fumo num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Tenta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com o meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não Boa minha família, queria agradecer Por carinho de todos vocês, tá bom? Que Deus venha abençoar o coração de todo mundo Hoje dia 17 de março, considerado o dia do fã Então um beijão e cinco abraçados Mais uma vez, muito obrigado pelo caso Que a paz do te escolher Que a paz do te escolher Que a paz do te escolher Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que talvez Eu sorrida Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca me abençoar Eu nunca me abençoar Muito obrigado, Boi Sucanga Que momento! Obrigado pelo carinho de vocês Gente, o moleque passou por aqui Fiquem com essa energia boa Com essa lembrança boa E até as próximas Gente, o moleque na área Tamo junto Tentos Deixa o ciúme pra depois